Legendas por TIAGO ANDERSON pela ausência dos jogadores e pelo adversário. Eu queria que você fizesse um resumo por aí nas duas etapas, por favor. No primeiro tempo, nós infiltramos dez, doze vezes pelos laterais do campo dos dois lados. O Bahia foi no forno, o Magalho foi no forno, o José foi no forno, o Bruno foi no forno, o Fabinho. E nós aproveitamos as jogadas de fonte. Nós poderíamos já ter, se a gente tem êxito nos passos, nos cruzamentos, nós poderíamos até abrir para cá, pela maneira como a gente recebeu pelas laterais. Agora, quando chega no segundo tempo, do outro lado tem um treinador inteligente, jovem, inteligente, com uma nova mentalidade, que também viu tudo aquilo e não ia deixar barato, não ia deixar igual. Eu até falei com jogadores, nós tivemos 45 minutos para poder fazer o gol e deixamos de fazer. Agora o adversário deve mudar, mas foi como mudou. Então, no segundo tempo foi um jogo muito mais difícil, o adversário fechou um pouco mais as laterais, a gente já não teve tanto espaço e o jogo ficou difícil mesmo. Nós fizemos o gol, depois acabamos tomando empate, mas em seguida fizemos o segundo gol e depois o adversário se lançou para frente, se expôs, deixou o contra-ataque para nós. Só que a gente encaixou poucos contra-ataques, se a gente encaixa melhor poderia ter matado, como já deveria ter feito 2x0 e tive tomado primeiro, mas no empate. Então, é um jogo difícil como são todos, né? Você vai assistir o jogo, a Ponte Polita venceu um jogo 3x1 e tomou 3x3, então é um jogo fácil. Ele se torna fácil quando você faz uma grande partilha e aproveita bem os lances que você tem, por favor. Se não, todo jogo vai ser dramático, o campeão de toda a gente. Adão, eu vou deixar o fato para mostrar que não é, foi pênalti, o senhor já disse que não foi pênalti, disse que não foi pênalti, disse que não foi pênalti. E segundo, o que vai significar para você daqui para frente o terceiro lugar no campeonato? Tirei até a oportunidade de entrevistar mais de fato a seleção do jogo. Vamos esquecer o clássico, vamos fazer o nosso papel. Para mim, eles vencem o terceiro lugar no campeonato. É, em relação ao pênalti a gente sempre pergunta aí, principalmente o pessoal da televisão, né? E eles falaram que tinha sido pênalti. De um ponto também eu achei que sim, mas o André não podia desfavorar. Mas, de qualquer forma, o importante foi o pênalti para depois a gente ter muita reclamação. E em relação ao clássico, né? Seria normal o resultado em base, o Jardim segundo, mas nós estamos muito satisfeitos da terceira colocação. Nós montamos um planejamento para ganhar das grandes forças para chegar na frente de ninguém. Nós montamos uma equipe em cima da hora para fazer uma boa campanha e estamos fazendo. óbvio, se a gente tiver a oportunidade e puder fazer acontecer uma classificação melhor, se distanciar cada vez mais do novo colocado, que é o que nos importa, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade. Mas, as grandes forças, a gente tem que ter os pés no chão e ter a consciência que as outras equipes, Santos, São Paulo, Corinthians, Toro Palmeiras, são mais que a gente. Nós temos que saber exatamente as nossas limitações. E é isso que o grupo entendeu. Nós temos um bom time, sim, mas as outras equipes têm um poder de fogo maior. Então, nós sabemos das nossas limitações, estamos trabalhando em cima deles. Esse paulista, esse paulista, esse paulista, foi o pior do que a mais difícil do que a gente sabe, enfrentado nessas sete rodadas do campeonato paulista, Vadão. E, lembro o seguinte, a responsabilidade pela terceira colocação e pela ótima campanha do Guarani, a responsabilidade agora está sendo retobrada? Não, ela vai ser através da própria presa de vocês, ela vai ser através do torcedor, a cobrança passa a ser maior. Mas nós temos, como eu já falei, volta a repetir, os jogadores fiquem tranquilos porque nós temos uma meta a cumprir e é ela que nós vamos querer cumprir. Se a gente conseguir fazer melhor do que foi estabelecido, como estamos fazendo nesse momento, obviamente que vai ser muito melhor para nós. E foi pior? Não, em relação ao adversário não. Nós pegamos o primeiro jogo aqui, nós tivemos muita dificuldade para ganhar, até um nome a mais, com o segundo tempo todinho. Então, hoje foi mais um jogo muito difícil, como tem sido todos eles. Então, eu acho que o primeiro jogo do Oeste e o do paulista, eu acho que foram os dois jogos dentro de casa que a gente teve bastante dificuldade. Bom, em relação ao segundo jogo, não é sorte. O menino é rápido, a gente vive em Mojiguassu, numa partida só, a gente arriscou, trouxe. O menino é veloz, é rápido, fez. Nós pedimos para fazer aquela função, trabalhar no lugar do pronto, pelo lado esquerdo, um pouquinho mais à frente, porque ele é mais meio atacante do que meio de organização. E fizemos a jogada, enfim, usando pela esquerda, que é uma característica nossa. E ele, como é ágil, é rápido, é habilidoso, acabou sofrendo com pênalti. Em relação ao arroz, chegou um momento que o adversário fazia pressão, toda a falta colocava a bola na área, o time dele era mais alto que a equipe, o time dele era mais alto que a gente, então a gente optou por fazer um terceiro zagueiro, até porque os dois zagueiros nossos estavam amarelados, e aumentar, inclusive, a jogada aérea no final do jogo. Adão, depois do jogo de quarta-feira, você disse que vai ter um grupo de times que vai votar para se classificar, outros que vai votar para se manter no outro campeonato, e outros que vão votar contra o Baixa Moura. Um terço do campeonato já foi, o Guarani é o terceiro colocado. Qual desses três grupos que estavam agora ali? Vai votar para se classificar e até, possivelmente, entre os quatro? Eu acho que é cedo. Você acabou de falar, é um terço do campeonato, falta muita coisa. Então, se você votar com um terço, falta 66% do campeonato. Então, é muito campeonato pela frente. O Guarani está bem classificado, vamos tentar manter, procurar até não sair do G8, mas ainda está muito indefinido, ninguém pode ainda prever o que vai acontecer. E da mesma forma que o Guarani empalou em quatro, cinco partidas, pode uma outra diversão empalada e a gente ter resultados negativos. Então, é muito cedo ainda. Eu acho que faltando 66% do campeonato, eu acho que não dá para definir. A não ser os grandes que dificilmente ficaram fora do G8, muito difícil. O Santos está um pouquinho atrás aí, mas vai começar a usar os jogadores como o jogo contra o Botafogo e vai acabar recuperando. Então, nessa semana, o G8 foi uma entrevista e disse para nós que nunca tinha trabalhado em uma equipe que buscava objetivos curtos ao longo da competição, que os jogadores estão anunciados às milimetras. E o Guarani, se você for levar em consideração, porque a gente já falou em várias entrevistas, mais uma vez cumpriu uma milimetra, numa média de a cada três partidas, cinco pontos no estado. Você já determina que essa terceira milimetra foi cumprida, ou você deixa aquela gordura e busca cumprir no próximo jogo de comida comercial? Aí, a ordem dos fatores não altera o produto, tanto faz. A terceira milimetra está cumprida, com um ponto de gordura. Temos dois jogos para tentar fazer um pouco mais. Se a gente conseguir, nós vamos ter, nós tínhamos três de gordura, já cumprimos, faltam seis pontos para disputar nessa milimetra, se a gente conseguir colocar aí mais quatro pontos, três pontos, qualquer que seja, a gente vai a cada dia que passa ficando mais próximo do objetivo. Adão, voltando a falar sobre o jogo, em relação à partida contra portuguesa, você, na partida de hoje, viu alguma evolução em determinados setores do time? Eu acho que, no primeiro tempo, a gente infiltrou muito bem. No segundo tempo, nós tivemos mais dificuldade, até porque o adversário também joga, né? Do lado de lá, também tem um adversário que, inclusive, tinha feito 13 pontos bem antes da gente. Vinha numa campanha muito boa e agora teve dois tropeços. Então, eu acho que o time está evoluindo. Nós ainda estamos devendo numa marcação mais eficiente do meio para a frente. Nós ainda estamos tendo dificuldade para roubar essa bola mais à frente. Tem que encaixar melhor essa pegada, porque o grande seguidor do futebol moderno é você ocupar o campo do adversário, né? Estratégicamente, em alguns momentos, você afasta, tem que jogar no contra-ataque, mas você, o ideal, você está muito bem treinado e condicionado a fazer uma marcação sob pressão. Fisicamente, a equipe está melhorando, embora a gente não tenha um alicerce necessário para ter um pouco mais de força, mas, no que diz respeito ao ritmo de jogo, a gente já está em um patamar bom. Mas, eu ainda acho que precisamos melhorar. Na oitava rodada, na próxima rodada do futebol cristão, quinta-feira, o Guaramei vai enfrentar o semelhancial do futebol cristão, defendendo a terceira posição deste futebol cristão. E esse jogo, quanto comercial em Ribeirão, esse Guaramei tem a volta do Danilo Sacramento? Não, o Danilo vinha só titular, já estou respondendo, gostei muito do Bruno hoje, dentro da sua característica, é diferente, mas o Danilo é o titular no momento e volta para o jogo seguinte. E o comercial? O comercial é uma equipe que também teve uma reação, não sei o resultado de hoje ainda, né? Mas o comercial teve uma ascensão, o Danilo come fogo, enfim, é outro adversário perigoso, a Lutina aqui está há muitos anos sem disputar a primeira divisão. Está empolgada, a torcida está participando, tem uma boa estrutura, a empresa que pegou é uma empresa séria, que conseguiu colocar o comercial no seu devido lugar. Então, é mais um jogo difícil, onde nós temos que estudar com carinho a adversária. Bom, a partida de hoje, o Bruno, né, você tem sua estreia como titular, mas, aparentemente, ele parecia mais um volante no campo, tá? Porque quem chegava mais à frente para trabalhar com fumar galho ou droga sobrecarregada era o Fábio Bahia. Pô, você passou esse posicionamento tático para ele ou o Fábio que saiu por conta para entrar ao fumar galho? O Fábio está muito mais condicionado, né? O Bruno está há muito tempo sem jogar. Ele veio do Japão com um desequilíbrio muscular, tanto é que ele foi uma pré-temporada. Ele ficou treinando aqui numa academia que tem a aparelhagem que atinge o ápice aí da musculatura um pouco mais rápido. Então, o Bruno está há muito tempo sem jogar aí. Coincidentemente, ele foi jogar bem hoje com o calor que estava, né? Então, ele já não é um jogador de velocidade, mas ele foi muito bem. Nós fizemos uma linha de três, realmente, o Bruno atacando pela esquerda, o Fábio Bahia atacando pela direita. Mas o Fábio, o Bruno do Fábio é algo extraordinário, né? Você vê que em todos os jogos, mesmo quando ele fez a primeira partida, no momento o Fábio saiu cansado do jogo, quer dizer, é uma coisa genética dele, eu já o conhecia. Então, não dá muito para comparar. A dinâmica desse jogador é muito difícil você comparar com alguém do elenco. Padrão, sobre o Ronaldo, o time foi tão bem, né, quanto as outras partidas, em certos momentos até afobado nessa queda de rendimento de um jogo para o outro, você considera normal? Normal, até o Messi joga mal. Então, eu acho que era absolutamente normal, foi bem marcado, as oportunidades foram poucas. A grande oportunidade que ele teve, ele escorregou, né, porque o goleiro já estava fora do gol, ele quis trazer para o pé direito para tentar encobrir o goleiro, e o goleiro, ele acabou escorregando. Então, hoje, o Ronaldo fez a parte dele, teve de luta, participou da jogada aérea, que era um problema, a equipe deles tinha uma estatura maior que a nossa, né, então a bola aérea hoje passa a ser uma jogada muito perigosa, em todos os sentidos. Então, o Ronaldo fez a sua parte também, treinamos isso ontem, então, independente da parte técnica, ele cumpriu o seu papel. Valdão, os jogadores, o Guarani tem visto nos últimos dias, e existe uma união, isso é muito importante para esse time que está mostrando o bom futebol, uma boa sequência dentro desse campeonato, 100% dentro do estado do Rio de Janeiro. E ele disse que nós estamos atendendo o professor Valdão. É a família Valdão que está sendo criada no estado do Rio de Janeiro? Não foi criada a família escolar? Não, é a família do Grito, não é a família Valdão. Todos nós estamos participando, o presidente tem sido muito ativo, vai até em jogo treino, o Miguel ainda tem em jogo treino para assistir. Cláudio Corrente tem participado, o Roberto também foi assistir. Então, eu acho que é a família do Grito, não é a minha família. A gente tem colaborado para isso, obviamente, o Serapião, todos nós da comissão técnica, mas eu acredito que é a coletividade do Grito que está em pauta nesse momento. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.